Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sei que eu tô um pouco sumida no canal, na verdade, como eu trabalho também por fora, né, eu tenho outro trabalho além do YouTube, eu tive alguns contratempos nos últimos dias, não tive como gravar vídeo, mas hoje estou gravando esse vídeo especialmente para vocês, é um vídeo muito interessante, assistam até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes de mais nada, deem o like de vocês, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer e vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês alguns itens que eu adquiri desses sites chineses e que vão me ajudar no acampamento. Tenho certeza que vocês vão gostar e tenho certeza que muitos vão querer usar no dia a dia também. Então, vamos lá? O primeiro item que eu adquiri, gente, foi essa lâmpada portátil. Eu achei o preço dela muito bom, ela tem 800 watts, mas pensa numa lâmpada que clareia bem. É uma lâmpada que a gente pagou por por volta de 50, 60 reais. Em qualquer site online você consegue encontrar, não só sites de produtos chineses, mas você consegue encontrar também na Shopee, no Mercado Livre, em vários lugares, né? E essa lâmpada, gente, vou confessar para vocês que eu já usei ela já no acampamento, só não tive a oportunidade de filmar para vocês antes. E essa lâmpada, ela é muito boa. Ela é uma lâmpada que é recarregável, tá vendo aqui? Tem um pininho que dá para recarregar a lâmpada. E, além disso, ela não depende de fio, né? Então, você consegue colocar ela na sua barraca, na parte do avanço que fica na frente, e ela clareia muito bem. E aí, quando ela vai ficando um pouco mais fraca, né? Porque a energia vai se... A gente vai gastando a energia à medida que vai usando ela, ela vai ficando um pouquinho mais fraca e você já consegue, se você comprar outras, consegue substituir uma pela outra, enquanto a outra vai carregando. E o carregamento dela é super rápido. Essa lâmpada, ela tem uma duração e média da energia dela recarregável de mais ou menos umas quatro, cinco horas no máximo, se ligada direto. Se não, ela dura muito mais tempo. Eu achei interessante porque tem lâmpadas nesse mesmo estilo, só que lâmpadas de marca, que são um pouco mais caras. Por exemplo, tem marcas aí, por exemplo, Philips e outras, né? Que o valor é muito mais caro do que uma lâmpada como essa. Você encontra por volta de cento e pouco, duzentos, dependendo da marca. E essa não, é um valor super acessível e assim, para mim, atendeu super bem. Vou mostrar para vocês aqui ela como fica uma barraca ligada. Olha como que ela é forte. Vocês não viram a noite, gente. Ela é muito, muito, muito interessante, porque a noite ela fica excelente e ela clareia super bem. Duas dessas, dependendo se você tem um avanço de barraca bem grande, ela clareia bastante o espaço. Ela tem essa função, que é a mais fraca e essa outra que ela fica piscando, né? Eu achei, assim, interessante compartilhar com vocês, porque é um tipo de lâmpada que não é todo mundo que tem, né? Eu costumo, como falo para vocês, pesquisar bastante. Aqui, essa daqui foi a embalagem, né, que eu vi da lâmpada. A gente tinha pesquisado, eu e meu marido, pela internet, porque a gente já estava cansado de levar lâmpadas, que a gente tinha que ligar no fio, ligar na extensão, e aí, dependendo do lugar onde você ligava, tinha que puxar muito o fio. Essa lâmpada é bem portátil, vale muito a pena. Ainda mais porque à noite no acampamento, a gente não fica acordado tão até tarde, né? Porque tem as regras de cada acampamento. E essa lâmpada, ela atende super bem. A embalagem dela diz que ela dura por volta de umas cinco ou seis horas. Realmente, ela dura por volta mais ou menos dessa quantidade de tempo. Mas ela forte mesmo, ou seja, aquela primeira luz, que é essa daqui, ó, ela dura por volta mais ou menos de umas cinco horas, quatro, cinco horas. Depois desse período, ela vai ficar com a luz um pouco mais fraca, como essa, e a tendência dela descarregar. Então, o ideal é sempre que se você tiver uma, é, adquirir uma lâmpada como essa, adquira pelo menos mais duas reservas, né? Uma pra ficar dentro da sua barraca e outra pra você substituir essa, enquanto a outra fica carregando. Mas assim, gente, super indico, produto super leve. Aqui não é de vidro, ele é de acrílico, plástico, não sei. E ela tem um LED dentro dela, que é super forte. Eu achava que os 800 watts dela era bem fraquinho. E não, gente, ela tem uma, uma, ela tem uma luz bem forte. E eu posso garantir, porque eu já testei ela à noite no, no acampamento. Então, fica aqui uma dica. É um produto da China. E lembrando, gente, nem todos os produtos da China são ruins, né? Eu tenho desde o celular da China, já tive outros equipamentos também da China. E adquiri mais alguns outros. Tem alguns produtos que pela, por essas lojas chinesas, ou até em sites brasileiros, né? Você consegue comprar por um preço bem acessível e vale muito a pena, né? Porque às vezes você não gasta tanto adquirindo algo que é de marca e que tem quase a mesma característica que esse produto. Outro item que eu adquiri, pessoal, foi essa, ela é conhecida como esteira de praia portátil. Ou esteira de praia impermeável. Você pode procurar, sim, na internet, que você consegue encontrar. Gente, é o tamanho dessa embalagem. Ela é super pequena, muito pequena. Pra quem faz trilha, ela é maravilhosa. Ela já vem com um acessório aqui, ó, pra você poder prender na sua mochila. E, gente, eu gostei por ser muito portátil pelo material ser de nylon. E eu confesso que eu já abri, mas ainda não testei porque eu adquiri essa semana. E vou testar essa semana agora, no sábado, que eu vou acampar. E aí eu vou levá-la junto. Gente, o material é gigante. É maravilhoso. E eu vi no site onde eu comprei, eu vi que ela não serve só como esteira de praia. Ela serve pra acampamento, dá pra você colocar como uma tarpe. Ela serve como uma toalha de piquenique, porque ela é impermeável. A água, ela não escoa nela. Ela não, quer dizer, ela não encharca essa toalha. E, assim, eu achei super sensacional, porque o tamanho dela é bem portátil. Quem acampa sabe, porque a gente precisa de produtos portáteis, né? Produtos fáceis de montar. E, além disso, além dela ser portátil, ela tem um material enorme e um preço, assim, super acessível. Eu paguei por volta de uns 50 reais, mais ou menos. Eu acho que foi até um pouco menos. Eu paguei entre 30 a 50 reais. Eu não lembro exatamente o preço, porque eu comprei outras coisas. Mas eu vou abrir ela pra vocês poderem ver. Então, pessoal, eu estou com o produto aberto no chão, que é essa esteira multifuncional de praia. Ela pode ser procurada, como eu falei, por esteira multifuncional de praia, por esteira portátil e permeável de praia. Vocês vão encontrar por esse nome nas lojas online, né? Eu digo lojas online, Shopping, Mercado Livre, pode ser que tenha em alguma outra loja, lojinhas chinesas aí, que são lojinhas mais... lojinhas físicas mesmo, né? Pode ser que vocês encontrem. Eu nunca vi, mas, de repente, né? Cada lojinha chinesa vende tanta coisa por aí, de repente, pode ser que tenha. Eu sei que online vocês vão conseguir encontrar com muito mais facilidade. Então, eu adquiri esse produto porque eu achei muito interessante. Eu vi muitos comentários no Mercado Livre e as pessoas falando que o produto era bom, que eu adquiri o que adquiri de novo, que é um produto diferente. E, realmente, em alguns aspectos, e eu já testei esses aspectos, que eu posso dizer pra vocês. Primeira coisa, é um produto de nylon, né? Então, aquele tecido de guarda-chuva, ele tem aquele tecido. Ele é um pouquinho fininho, mas é com esse tecido, né? Na verdade, ele tem essa característica porque ele foi criado, desenvolvido mesmo, pra ser uma esteira multifuncional de praia. Mas também pode ser utilizado em piquenique, pode ser utilizado em acampamento. Se você procurar, por exemplo, na Shopee ou na AliExpress, vocês vão encontrar até fotos mostrando que dá pra você usar como um suporte pra colocar em cima da barraca, pra não molhar, né? Como se fosse uma lona mesmo, né? O produto é super leve. Ele vem naquela embalagem que eu mostrei pra vocês. Tá vendo aqui? Ele vem nessa embalagem super pequenininha, ó. Minha mão já é pequena. Essa embalagem é quase um pouquinho maior que a minha mão. Nada mais do que isso. O produto, ele pode ser dobrado e guardado dentro dela. Ele vem com essas estacas. Essas estacas são de plástico. Não sei, gente, se essas estacas, elas são firmes ou não, mas isso é um problema, é o menor problema que a gente tem, porque a gente sabe que pode ser comprado estacas de alumínio, né? Ou de ferro, que são mais resistentes, né? Se for usado como um sobreteto de barraca, como uma lona, ele tem essas partes, tá vendo aqui, ó? Tem um elástico costurado nele, que dá pra você colocar o pós-de-abrigo e puxar sem problema nenhum, com as cordinhas e tal. E eu fiz o teste. Eu não cheguei a mostrar pra vocês, porque eu tava fazendo o teste agora, que chegou. Eu joguei um copo. Vocês podem ver que tá meio molhado, né? Eu joguei um copo de água pra ver. Se o produto, ele é impermeável, se dá pra utilizar, por exemplo, como um sobreteto, como uma lona, né? De barraca, enfim. E realmente, o produto, ele não é um produto que molhou o chão. Joguei muita água mesmo, eu joguei um copo, que foi um copo, mais ou menos, desse daqui até aqui, onde tá meu dedo. Eu coloquei de água e joguei no produto. E realmente, o produto, ele é assim, ele não molhou, ele ficou úmido embaixo, como se tivesse condensado, mas não chegou a molhar. Vou mostrar aqui com um pouquinho só de água, gente, porque senão dá um trabalho pra poder secar. Mas eu vou mostrar pra vocês que a água, ela fica por cima do produto, ó. Talvez uma dica pra melhorar essa impermeabilidade desse produto, no meu canal tem uns vídeos que eu mostro, por exemplo, como impermeabilizar barraca. Então, talvez aplicando aquele spray, que é um impermeabilizante de tecido, ajude o tecido a ficar mais impermeável. Mas assim, pensando na questão do custo e do benefício, vale muito a pena adquirir um produto desse. Primeiro, porque ele é leve. Segundo, porque ele é muito portátil. A gente tá vendo aqui todos os desenhos, aqui são as dobras que o produto possui. Outra coisa, além dele ser portátil, o tamanho, apesar de não ser tão grande, tem barracas enormes. Mas é possível adquirir dois, três, né? Pelo preço, vale muito a pena, porque se você for adquirir uma tarp gigante, você vai pagar realmente muito caro. Eu adquiri o todo o tarp da Queixo há pouco tempo. Quem nunca ouviu falar ou que não sabe como funciona, tem um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho sobre como montar o todo da Queixo. Paguei por volta de uns 800, 800 e poucos reais. E aqui, mesmo que se você for comprar dois, três, quatro, você não vai gastar tanto, porque eu gastei por volta de 30 a 50 reais, eu não lembro exatamente o valor, mas foi mais ou menos entre esse preço, de 30 a 50 reais, e veio esse produto nesse tamanho. Então, eu acho que compensa muito, eu acho que é uma ideia bacana, né? Trazer ideias legais também pro canal é interessante, né? Porque pode ajudar outras pessoas. E olha lá, a água permanece. Segundo as orientações lá na descrição do produto, diz que quando ele fica esticado em formato de lona em cima da barraca, lona que cobre a cobertura de barraca, a água escorre. E eu já vi também, muito poucos vídeos, não tem muito vídeo sobre esse produto no YouTube, mas eu vi alguns vídeos mostrando que na praia, quando entra água por baixo, né? Às vezes a pessoa, ela tá sentada, tomando um sol, aí vem uma onda, sei lá, tá próximo da praia, e entra água por baixo, não molha. E as pessoas costumam usar muito também pra piquenique. Então, a medida dele aqui é mais ou menos 2,30, 2,35, se eu não me engano, em cada lado. Vocês podem ver que ele é quadrado, né? Mas assim, gente, é um produto bom, barato, e eu acho que vale a pena, assim, quem não tem condição de adquirir, por exemplo, uma tenda Tarp, porque às vezes é muito cara, ou vai pagar 180, 200, né? Enfim, eu acho que esse produto vale muito a pena, porque ele pode ser usado, é um uso de uso multifuncional, ele pode ser usado no chão, ele pode ser usado em cima da barraca, ele pode ser usado pra piquenique, pra outras finalidades, que também diz lá na descrição do produto. Então, quando vocês forem procurar, olhem a descrição, leia, veja direitinho, eu acho que é uma opção legal, né? Pra vocês adquirirem. Peço desculpas pela bagunça que tá aqui do lado, tá, gente? Porque eu vou acampar amanhã, então a gente já deixou aqui nosso colchão inflável, nossas coisas tudo já, tudo arrumadinho aqui, e aí a gente, eu não ia filmar isso daqui, mas minha casa aqui nessa parte é bem pequenininha, então não tem como não mostrar, né? Mas isso daqui não é comum, né? Na verdade, é comum só quando a gente vai viajar, quando a gente vai acampar, enfim, mas não reparem essa bagunça. Com relação, então, a esse produto, eu espero que vocês tenham gostado do produto, eu achei super sensacional, eu achei uma ideia incrível, e eu vou dobrar pra mostrar pra vocês que cabe, sim, de volta dentro da embalagem. Então, vamos lá? Então, galerinha, eu virei o meu celular, coloquei ele aqui no tripé pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Tô abrindo aqui, ó, e já tô colocando a lona dentro da, a lona, a esteira, né? Dentro da embalagem dela. Se você dobrar ela certinho, fica muito mais fácil pra você colocar. Então, eu tô colocando ela, ó lá, super tranquilo pra pôr, não tem tanto problema assim. E por último, eu ponho as estacas. Você pode pôr por dentro, eu costumo pôr por fora, que é mais fácil pra você tirar depois, pra não danificar o produto. E aí, ó, fecho a embalagem. Pronto. Embalagem toda portátil, bonitinha, ó, não ocupa tanto espaço no carro, e fica também como uma sugestão pra vocês. Vale muito a pena? Não sei se vale tanto a pena, mas eu acho que pra quem tá começando no campismo, que não quer adquirir nada muito caro, talvez seja uma opção. E é essa opção que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje, porque eu achei interessante, vi avaliações muito boas, tenho certeza que isso vai ajudar de certa forma as pessoas que estão procurando uma oportunidade pra acampar, ou pessoas que já acampam, mas que não querem comprar nada que seja tão caro. Então, eu acho que é uma opção interessante pra quem deseja, né, adquirir. E não tem como adquirir, por exemplo, uma tarp, que é um pouco mais, é um valor um pouco mais alto. Como eu falei, né, é um produto que eu testei, né, a questão da água. Não é um produto que vaza, mas ele condensa um pouco com aquele excesso de água, que eu acredito que em períodos de chuva muito forte talvez possa condensar um pouco, mas eu creio que também dê um pouco de proteção, né, se você colocar ele por cima da barraca em questão do sol, ou uma proteção no chão, lembrando que ele não é térmico, tá, gente? Mas se você colocar ele no chão, vamos supor, na frente da sua barraca, você consegue andar normalmente sem sentir que tá molhado o chão ou passando isso que tá molhado pra cima dessa esteira. Então, eu acho que é uma opção interessante, por isso que eu também tô trazendo esse daqui hoje no canal, porque eu acho que vale muito a pena, vale mesmo. Pelo preço, pelo custo, pelo benefício, pelo tamanho do produto, por tudo que eu já falei aqui no vídeo, eu acho que é um produto que pelo preço vale aquilo que ele promete. Eu acho que sim. Então, assim, fica a dica, esteira de praia portátil ou multiuso, né, impermeável. Você pode procurar Mercado Livre, Shopee, AliExpress, tem vários locais que vocês vão poder encontrar. Então, é um produto que pra mim eu gostei bastante e vou fazer, vou aderi-lo, né, às minhas práticas de acampamento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer, comentem, compartilhem, tudo isso ajuda do nosso canal e crescendo sempre mais pra que eu possa trazer mais novidades pra vocês. Lembrando, gente, que produtos da China nem sempre são produtos ruins. Eu sou uma pessoa que eu sou da seguinte opinião, eu preciso testar primeiro pra depois falar se o produto é bom ou ruim. E muitas vezes eu adquiri produtos da China que são produtos excelentes e algumas vezes também esses mesmos produtos eles se superaram em questão de produtos nacionais ou produtos que têm determinadas marcas. Então, não se apeguem a marcas, alguns casos sim, marca é importante, é necessário, mas em alguns outros momentos testar uma coisa que seja nova, mesmo que você não tenha o conhecimento daquela coisa, se vale ou não a pena, é interessante porque às vezes o custo-benefício pra você ele é muito diferente, ou seja, é um valor totalmente diferente do que um produto que você vai adquirir na loja ou com uma marca bem renomada. Então, assim, eu adquiri esses dois produtos que eu mostrei pra vocês hoje, mas eu tenho mais alguns pra apresentar. Não mostrei antes porque são produtos que levam um tempo pra montar, preciso testar pra ver como que funciona pra que eu possa dar uma opinião mais detalhada pra vocês, mas que eu acho que vai ajudar bastante. Tanto que um desses produtos que eu adquiri que eu vou fazer o próximo vídeo é um dos produtos que a gente tem um projetinho aí pra frente pra gente poder usar no camping, no dia a dia, assim, quando a gente for acampar em locais que necessita desse item. E eu acho legal, eu acho interessante trazer isso, compartilhar isso com vocês aqui no canal porque é uma forma de poder ajudar todo mundo, porque na verdade eu não ganho nada com o canal, eu sou uma pessoa que trabalho, sou professora, o canal se tornou um hobby pra mim porque eu comecei a gostar de acampar, acampar pra mim se tornou uma forma de extravasar aquilo que no dia a dia me estressava e fazer os vídeos pro canal me deixa mais feliz, né, porque eu posso também compartilhar do meu conhecimento, compartilhar das minhas experiências com outras pessoas, por isso que eu criei o canal, mas é importante ter a ajuda de todos vocês, né, sempre curtindo, compartilhando, comentando, porque isso faz com que o YouTube entenda que é um canal que está sendo visualizado, ele indica esse canal pra outras pessoas, né, e isso é muito importante, então não esqueçam, se vocês não deixaram o like de vocês, deixem o like de vocês, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal pra ajudar o canal a crescer, e aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês desses outros três itens que eu tenho, entre esses três itens eu vou falar da, do saco de dormir da Náutica, que eu já tinha falado que eu ia adquirir, adquiri, já testei, mas pra esse vídeo não ficar assim muito longo, eu decidi fazer outros vídeos um pouco mais curtos, explicando um pouquinho de cada característica de cada produto, certo? Então eu vou fazer a comparação também do saco de dormir da Náutica com o saco de dormir da Queixua, né, posteriormente eu vou falar pra vocês um pouco a respeito disso, e vou falar desses outros dois itens que eu vou adquirir, que eu acho que são itens maravilhosos que vocês vão gostar. Amanhã eu vou acampar, vou pra, pra um camping novo, então assim, nós vamos ter novidades aqui no canal novamente, né, nós vamos conhecer um novo camping, que eu acho que parece, parece, que é um camping bem legal, eu só vou poder falar e afirmar pra vocês quando estiver lá, então não perca esse vídeo, acompanhem o nosso tour por esse camping que nós vamos amanhã em Juquitiba, e comentem, compartilhem, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo de hoje, e até breve, até logo mais com o próximo vídeo de Juquitiba, se Deus quiser, e de um novo camping pra que todos possam conhecer. Até mais, gente, até o próximo vídeo. Tchau,